E aí eu queria falar, Hugo, porque assim, eu tava vendo, e essa Euro é a Euro de despedidas, né? Porque assim, vai ter o Kroos, que talvez seja o principal aí, só que aí vem Müller e Neuer. Bem lembrado. Que também estão na Alemanha, também se despedem. Também foram campeões do mundo em 14. E já é da mesma geração, né? Só que eles não vão se aposentar, mas eu acho que se encerra da seleção, uma grande competição, assim. O Papi Cris, você acha que ele vai parar? Ele vai jogar a Copa de 16, pô. Não, mas de Euro eu acho que é a última. Eu não consigo cravar que o Cristiano Ronaldo, o cara é um monstro. O Cristiano Ronaldo me lembra um pouco o LeBron James, assim. Ele não aguenta a barra. Eu não vou esperar o filho dele jogar, eu acredito. Eu acredito, sabe? Então, o Cristiano Ronaldo, que inclusive fez o centésimo... 130 gols agora, né? Ah, por seleções. É, ele fez. É o maior, né? É o maior. E aí eu até achei engraçado que os caras perguntaram aí. Pô, foi o gol de esquerda mais bonito, um dos mais bonitos que você fez na carreira. Aí ele falou, cara, preciso rebominar e ver tudo de novo pra saber. Mas acho que não. São quase 900 gols, né? Nossa senhora, uma máquina. Eu acho que é até legal, eu queria que você falasse isso, porque não é comum a gente ter esses craques na TV aberta. E, pô, e esses jogos pra gente de seleções... Óbvio, Copa do Mundo a gente tem, né? Mas das seleções a gente já tá tão acostumado em ver em Champions League, ver em campeonatos das ligas nacionais. Pô, pra você que faz a maioria dos jogos brasileirão, né? E Libertadores e tal, quando já narrou por aqui. Como que é fazer esses jogos? É demais, cara. Esse é um bom ponto. Eu não tinha parado pra pensar ainda. Como eu venho da TV fechada, até chegar a Globo, né? Eu tinha trabalhado no Fox Sports, antes tinha trabalhado na ESPN. Eu sou um cara muito acostumado a futebol internacional. Então, eu narrei campeonato inglês há alguns tantos anos, campeonato espanhol. E quando eu vou pra Globo, a Globo é uma emissora essencialmente brasileira, né? Ela foca no produto nacional. E não que não seja importante, porque transmite Copa do Mundo com toda a cobertura que a Globo, todo mundo sabe que dá pra grandes eventos. Mas é um reencontro. Pra mim é muito especial. Eu acho que pra Globo, pro público da TV aberta, é muito... Pô, outro dia, na Copa de 22, estávamos aí com grandes jogos e cracks. Já em 24 tem a Euro, em 26 voltamos com a Copa do Mundo. É o futebol internacional, a nata do futebol internacional. Porque se a gente pensa no campeonato inglês como o grande campeonato do mundo, a Copa do Mundo reúne o campeonato inglês, o campeonato alemão, que tem de melhor no campeonato espanhol. E esses caras, numa competição de 31 dias, né? Bombageando nossa tela de emoção. Então, e outra coisa, o futebol internacional, ele tira um pouco da toxicidade, daquela coisa fervorosa do torcedor brasileiro, né? Aquele cara que sofre, aquele cara que ofende, aquele cara que fica muito pé da vida. Futebol internacional, a Eurocopa, a Copa do Mundo, dá esse ar assim de, pô, é só diversão, cara. É entretenimento. É entretenimento em estado... E eu acho que isso contagia a gente que está fazendo também, né? Você vai com menos amarra... Com menos pressão, parece mesmo, assim. Exatamente. É diversão. Nossa, é verdade, porque eu estava pensando nisso, Caião. Antes de fazer essa pergunta, que é tipo, cara, é literalmente você assistir para, porra, se divertir mesmo. Para ver o futebol, se entreter, ver os craques. Mó bonito esse jogo, mó bom. Você pode escolher um outro para torcer, para ser legal. Não, se o jogo é bonito, não sei o que, é um a zero. Não, irmão, eu quero assim, um a zero, eu quero que o jogo acabe. E torcedores de Vasco e Corinthians só querem saber que o futebol é internacional, não. Tem esse detalhe também. Exatamente. Então, eu acho que é um... Curioso. A gente cobra, a gente aplaude o futebol bem jogado de fora, mas quando é o nosso time, é isso. Um a zerinho basta. Um a zerinho e acaba o jogo. Três pontos na conta e vão para o próximo. E vão para o próximo, pelo amor de Deus. Isso é uma parada que... É até engraçada isso. É, é curioso, é curioso. Porque eu acho que é um pouco da cultura nossa. E eu acho que para vocês, que TV aberta é literalmente o povo brasileiro assistindo a parada. Não só transmitir a parada, só que agora, como é uma diversão, vira mais uma emoção que é tipo, pô, que delícia, vou botar aqui. Vamos curtir junto, né? Inclusive, eu estava falando com a minha avó hoje isso. Ela falou, pô, avó, amanhã começa a ver o copo. Ela, ah, é? Eu falei, são três jogos um dia. Ela, nossa, tem coisa para fazer, então. Eu falei, é isso. Mas os grandes eventos têm esse poder. Eles cativam muito além do heavy user, né? Do fanático. Então, a vovó, o porteiro, a tia, todo mundo se junta. Porque é um espetáculo, cara. Gramados espetaculares, estádios cheios, imagens, 35 câmeras, aquela Spider Cam que viaja na maquise do estádio, né? Você vê o lance de dentro do campo, quer dizer, é tudo muito espetáculo. Agora tem câmera na bandeira de escanteio. Então, assim... Aquela câmera robozinho que passa do lado, às vezes, você está vendo, o cara vai cobrar o lateral e tem o robozinho passando. É muito maneiro. É muito, muito legal mesmo. É para todos. Todas as idades, públicos, independentemente de gênero. É o futebol, é o entretenimento para todos, né? E como que... Quais são as mudanças na abordagem que você falou vindo da TV fechada, esse heavy user que já está acostumado com os craques europeus e com as seleções? É bom ponto. Como que é a diferença para fazer essa abordagem na TV aberta? É diferente, Caio. São chips que a gente vai, conforme o tempo vai passando, vai aprendendo, né? São inputs que você passa. A linguagem da TV aberta é uma, da TV fechada, Sport TV é outra e do Premiere é outra. Caraca. Porque o Premiere é o assinante do assinante. Esse é o heavy user mesmo. Eu estou lá. É, é, não, exato. Todos nós estamos, né, transitando. Eu sou meio de um dodoizinho. Eu estou lá. Mas quando a gente, quando eu estou me preparando como para o jogo da cerimônia de abertura, é isso, a temporada do cara, os gols e passes para gol, isso interessa menos do que falar que a Alemanha vendeu 800 milhões de salsichões em 2023 e é recordista no mundo de Wurz, né, da salsicha, uma comida tão típica, tradicional deles. É um tipo, porque eu tenho que cativar a tia, que está ali meio desligada assistindo a TV, ela gosta do espetáculo, para ela pouco importa a temporada dos passes para gol, das assistências, né. Mas isso para o Sport TV interessa. E para o Premiere interessa ainda mais. Então, esse equilíbrio a gente tem que ter também na preparação e na linguagem. Uma curiosidade, o meu TCC sobre podcast, o Vilani fala sobre isso, sabia? É? Nem o CCN vai lembrar, porque o meu TCC sobre isso, a gente fala sobre podcast, eu falava da linguagem TV fechada e aberta e eu entrevisto ele. Que deve ser muito interessante, eu fico pensando, de fato, porque a gente acaba reparando, ontem a gente fez esse exercício aqui, né, a gente assistiu o primeiro tempo do jogo do Brasil no Sport TV e o segundo tempo na Globo, para ver um pouco da diferença da transmissão e é muito interessante de ver que, assim, você tem a mesma emoção, mas tratada de amar. Mas foi revoltante igual também. Foi revoltante igual. É, a bola rola, futebol é futebol, né. Você tem que narrar o gol, você tem que acompanhar a bola passando de pé em pé. Isso não muda, independentemente do canal. A abordagem, que é o que diferencia de uma emissora para outra, né. Tudo do mesmo grupo, tudo do grupo Globo, mas não é tudo a mesma coisa. E isso que eu estava falando é muito louco, porque quando eu falei isso do TCC, é, tipo, real que, é, pra gente que a gente tá assistindo, foda-se, tipo, a gente tá vendo lá, a gente nem tá pensando nisso. Cara, mas o tanto que realmente impacta. Impacta muito. Se a gente tá vendo nisso, é, eu fico pensando, ele que já fez outros canais também fechadas, é, TV fechada pra Europa, é, campeonatos europeus. Cara, você tem que, pô, mergulhar naquilo de uma maneira que é, tipo, pô, eu tenho que saber e tenho que falar algumas coisas que o cara de casa, que já gosta e assiste, não sabe também. É, por exemplo, eu vou dar, pra ser mais prático, o Box to Box, um jogador de meio campo que defende na, na grande área de defesa, né, que protege a grande área de defesa, mas ele tem que aparecer na grande área adversária pra atacar, que a gente, é uma expressão, a gente chama de Box to Box. Isso na TV Globo não cabe, porque o grande público, é, da TV aberta, não acompanha os canais fechados e o futebol internacional de uma maneira geral, é claro. Então, você quer usar? Você usa? Eu posso usar? Eu posso falar, pô, esse cara é o tal do... Eu tenho que explicar depois. Então, algumas expressões... Já traduzir, talvez, também, né? Claro. Exatamente. A gente precisa falar o inglês também, às vezes, já falar, tipo, a de área a área, ao invés de falar isso, né? É, jogador que atua de área a área. É a mesma coisa que Box to Box. O heavy user pode falar, aí, pô, esse é o Box to Box, porque que... Agora, se eu uso o Box to Box, o grande público da Beta fala, o que esse cara tá falando, né? Então, é um... O exercício, a meta é incluir todos e todas, né, que estão assistindo. E aí, o legal é que, como ele vai estar com o Caio Ribeiro e com o Paulo Nunes, já solta essa bomba pra eles, pô, já vira uma grande... Exatamente. Isso deve ser uma delícia, né? É, isso é legal demais. Pô, os dois são uma figura e carismáticos, engraçados, e todo mundo... Eu acho que o Caio e o Paulo Nunes, eles têm duas coisas, assim, em comum. Ele tem uma coisa em comum, os dois, pra população, que é tipo... Cara, dificilmente você não gosta deles, tipo, não tem como. Não tem como. Sabe, é uma situação... Eles te passam uma parada de... E são dois perfis diferentes, né? É, são exatamente opostas. E você fala, caralho, não tem como não gostar desses dois, sabe? É assim que vocês estão querendo dizer. Um é o anjinho, o outro é o diabinho, o diabinho longe.